E uma boa opção para hoje à noite é um espetáculo no Teatro Guarani em Santos. A peça conta a história de Francesca, uma jovem que se apaixona por um rapaz, mas acaba prometida pela família para o irmão dele. É uma história verídica da Idade Média, que é contada primeiro pelo Dante Alighieri, no quinto canto do inferno da Divina Comete. A atriz Tatiana Figueiredo vive a personagem principal, um presente na carreira. Eu saí da faculdade, me formei no passado e já peguei um espetáculo profissional de grande peso. Então foi maravilhoso para mim, até como experiência profissional, de tudo. Ela contracena com o ator Márcio Bueno Dias, que vive Paulo, grande amor de Francesca. Trabalhamos cerca de uns três meses, sempre umas seis horas por dia. E o casal teve um trabalho a mais, que a gente encontrar também essa essência desse primeiro amor. A atriz Renata Zaneta é de Mirassol, no interior de São Paulo, mas chegou em Santos ainda criança. E aqui criou muitas raízes. Venho bastante em 2010. Eu vim com o Pagu, dos Escombros de Pagu, que foi uma outra peça que eu fiz. E agora, em 2011, a gente estreou essa e já estamos aqui. E sabe essa atriz aqui? Você está reconhecendo ela? É Maria do Carmo Soares. Atualmente, podemos ver a atriz na minissérie da Rede Globo, O Brado Retumbante, onde faz a mãe do presidente do Brasil, papel vivido pelo ator Domingos Montanher. É um personagem muito bom de fazer, muito difícil, porque ela é uma mulher ressentida, uma mulher amagurada, entendeu? É solitária e ela pune o filho, porque ela acha que o filho único tinha que cuidar mais dela, né? Toda essa produção ganhou, é claro, um reconhecimento da Secretaria Estadual de Cultura. Nós fomos contemplados com o PROAC 2011 de Montagens Inéditas, que é um prêmio do Governo do Estado. Então, nós temos que cumprir um circuito de viagens, começou em Atibaia, agora Santos, e é um espetáculo a preços populares ou gratuito, como estamos fazendo aqui. Me mande embora. Fica. Então me abraça. Até eu estar farta. Tá aí um pouquinho do que o público vai poder conferir hoje à noite, aqui no Teatro Guarani. A apresentação acontece às 8 horas e a entrada é de graça. Venham assistir que a peça é maravilhosa, incrível, vocês vão amar, vale a pena vir assistir. Recomendo. Recomendo. Recomendo.